Música Mesma história do rugby, só que com as suas coxas agora. Ana Marie Música Ela também tá sorrindo, né? Não foi o que você imaginou. Não, não foi o que eu esperava, não. Isso é uma coisa boa ou é ruim? Uma coisa ruim. Por quê? Eu não gostei da parte de cima. Ok, mas eu gostei. É assim que eu quero me vestir. Eu não gostei. Não ficou bonito em você. Segundo vestido. Tá até sorrindo. Que bom que fez essa crítica, porque eu também fiz. Meninas, o que acham? Bem melhor. É. O que que isso quer dizer? Ah, olha pra ela, gente. Ela quer dizer, ele é lindo. Eu gostei. Eu gostei muito. Gostou muito? Muito, muito, muito? Qual é, mãe? Fala. Eu queria ver você de pé com ele. Eu posso colocar a tiara? Pode. Obrigada. Eu vou usar a tiara da minha avó no dia do casamento. Ah, uau. É muito linda, né? Ela é tão bonita. Ai, meu Deus. E como você se sente, Nicole? É incrível. Como você se sente? Vocês estão calados. Ele é lindo. É muito lindo. É um vestido muito bonito. Mas? Eu acho que ele tem bordado demais. É isso. Já o outro, eu acho que está brilhando. Mas eu me sinto brilhando nesse aqui. Vamos colocar um véu e você vai ficar uma noiva de verdade. E as folhas verdes. Kate, você vai ter que achar o seu vestido ideal. Eu sei, eu só quero ter 100% de certeza. E como pode ter 100% de certeza? Eu não sei. Vamos colocar assim. Agora é uma noiva de verdade. Não vai caber. Claro que sim. Vai sim, vai sim. Pronto, coube. Provar o vestido na frente do David Emanuel vai ser uma grande experiência. Já que ele desenhou o vestido de noiva mais icônico dos anos 80. O maior. Se vestiam assim nos anos 80? Muito obrigada por isso. Muito obrigada. Primeiro vestido. Aí vem ela. Ai, meu Deus. Olha isso. Eu quero logo ver esse vestido. Ah, não. Kate. Tem muita espuma aqui. É muito anos 80. Me sinto como se eu tivesse entrado num filme da Disney. Um, um, dois, dois. Que verdade? Ah, gente, isso é sério? O que eu quero saber? Mamãe, mamãe, você vestiu ele no dia do casamento? Ai, mãe. Eu sempre pensei que se eu tivesse uma menina, talvez ela quisesse usar o meu vestido. Como você se sente, mãe, vendo o seu vestido nela? Eu estou muito emocionada, mas, Kate, não é você. Não sou eu. Mas agora, sem chance, Kate, você não pode usar esse vestido. Ele é horrível. Vamos ver o que os jurados acharam, tudo bem? Ai, tô com medo. Placas, por favor. Temos dois dois e dois um. Querida, parece que você está sendo engolida por ele. Está horrível. Tudo bem, então tá, vamos nos livrar dele. Não me sinto a Princesa Diana, não me sinto a Kate Middleton. Isso, vai lá, querida. A Jenny já foi a várias lojas e, por isso, já perdeu a noção do que ela quer. Olha, depois de ver 16 vestidos, a gente fica muito cansada. A gente fica ali sentada assim. Não conta isso pra Jenny. Não conta isso pra Jenny. Primeiro vestido. Uau. Obviamente, ele não cabe direito. Mas... Mas esse... Tá fada madrinha. O que você acha? Tá, já sei. Horroroso. Desculpe. Segundo vestido. Não. Eu adorei os adornos. Ela gosta de tudo que experimenta. Parece de debutante. Eu queria que a Jenny usasse um vestido sem tanto frufru. Vamos ver se a gente vai conseguir convencê-la. Honestamente, eu não gosto nada dele. Tudo bem. Eu gostaria muito de ver o seu corpo. Você tem um corpo lindo. Eu não tô vendo nada dele. Seu tempo virá, torcida rabo de peixe. Não se preocupe. Eu sei, eu sei. Me sinto pressionada por conta da divisão da minha comitiva. Não tenho 100% de certeza sobre esse vestido agora. Sei que preciso experimentar o vestido rabo de peixe pra poder ver como a comparação vai ser. Ela está vindo. Vamos ver. Ah, meu Deus. Não, não. Me desculpe. Você é linda. Mas o vestido... Não. Parece um pouco esponja de banho. Uma esponja de banho? Que esponja de banho você compra? Das glamourosas. Mas eu gostei do diamante. Eu gostei desse desenho. Eu gosto da renda embaixo. Eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Tudo bem, vamos. Terminamos. Primeiro vestido. Ah, esse é O Vento Levou. Nossa, tá linda. O feitio é fabuloso. O caimento está ótimo. Nós temos plumas aqui. É, ele é bonito. Essa saia é linda. É uma saia tipo O Vento Levou. Eu tô me sentindo como um enfeite de bolo de noiva. É um pouco demais. Eu não gostei. A parte de cima é legal. Mas eu não gosto desse efeito em camadas. É. Eu acho que os meus ombros ficaram um pouco largos. Jogadora de rugby. Nossa, ela tem ombros maravilhosos? Ela não mede palavras. Se for preciso dizer alguma coisa, eu vou dizer. Sabe, você sabe ser chata. Eu já vi jogadoras de rugby. Você não parece uma delas. Não é muito legal você ficar em pé ali de vestido querendo que a sua família te diga alguma coisa positiva. Com a forma do seu corpo, eu acho que isso é que vai funcionar um bem coladinho, tá bom? Pode ir andando, vamos. A tia está do lado de quem? Eu quero que ela esteja do lado da noiva. Ela é a moça que vai usar o vestido. Ela é a noiva. Ela é a estrela do show. A Jordan trouxe pessoas muito difíceis de agradar. Eu acho que é uma grande diferença entre as pessoas terem suas opiniões e as pessoas serem maldosas. Parecia uma halterofilista. Não gostei. Ela gosta da ideia de um rabo de peixe sensual, então? Estou torcendo para a família ter uma reação positiva. Eu gosto muito. Acho que estamos indo na direção certa. Eu gostei do caimento. Eu me sinto sofisticada nesse vestido. É mais do que eu estou procurando. Jordan, você está pronta, querida? Uh, nossa, você queria colante. Esse é colante. Nossa, esse vestido é um espetáculo. Uau! Se eu não tenho nada de bom para dizer, então minha mãe sempre me ensinou a não dizer nada. Não digo nada. Mas o quê? Do que você não gosta? É a mesma história do rugby, só que com as suas coxas agora. Ana Marie. Você está doida? Você perdeu completamente o juízo. Minha tia está sendo um pouco brutal com os seus comentários, sendo um pouco radical com o meu corpo e está me deixando muito constrangida. Jordan, eu adorei. Eu acho que é. É uma beleza. Ele deixa as pernas dela muito gordas. Não, não deixa não. Desculpe, mas deixa. Elas estão um espetáculo comigo. Deixa sim. Elas estão lindas. Tenho que dar minha opinião sincera. E eu vou dar. Eu não estou escutando ninguém. Para mim, você está linda. Linda, você pegou outro vestido para experimentar. Pronta? Então vamos lá. Pode ir andando. Eu estou me sentindo muito pressionada e triste. Elas estão se sentindo em uma competição. Eu acho que todas querem ser a pessoa que escolheu o meu vestido, especialmente a minha mãe. Ele é muito enfeitado. Tem muita aplicação. Minha mãe quer dizer que ela escolheu o melhor. Primeiro vestido. Nossa. Então, gente, quem escolheu esse? Eu escolhi. Esse é o seu? Então, meninas, no que estamos pensando? Ah, é lindo. Evidentemente, nós temos as costas de espartilho. Isso não é exatamente o que eu chamo de rabo de peixe, porque é muito reto, então é mais uma coluna. Mas o vestido tem um ótimo caimento. Estou achando ele muito revelador. Eu não gosto muito de decote. Isso é muito exagerado. O decote profundo. Parece um vestido para ir a uma entrega de prêmios. Então, esse é sensual demais? Exatamente, sensual demais. Alguma coisa um pouco mais matrimonial, conservadora. Então, não gostamos do vestido da mamãe? Não para o meu casamento. Esse é bem melhor que os outros dois. Quando eu soube que a madrasta e a sogra vinham junto, eu não fiquei 100% satisfeita. Porque eu queria ser a única. Eu queria ser a única. Tomara que ela perceba que eu ainda sou a mãe dela. Eu queria ser a mãe dela.